Olá, estou eu aqui de novo para falar dessa vez da nossa queridinha da coleção Origens que veio vestida nesse display lindo que tem o código de barras aqui da venda da unidade aqui atrás tem o código de barras para o display para organizar o seu estoque e o que é importante falar? A Linicuia é feita com cura de platina então o que é o silicone com cura de platina? Ele traz menor encolhimento e maior durabilidade no produto e ela é legal porque você pode levar para qualquer lugar ela é bem pequenininha, então ela dá a cota exata e você pode dobrar, que não tem problema nenhum ó, ela fica igual, tá vendo? e o mais legal de tudo, terminou de usar a sua cuia, preparou seu cigarro, vira ao contrário e usa de cinzeiro daí se ela ficar suja, usa o salvou para ficar limpinho